Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal, onde a gente faz muito patchwork e aprende muita coisa legal. Na aula passada, a gente teve algumas dicas sobre como fazer o Tessellation. E eu usei esse bloco aqui, o Snail Trail, para ilustrar o que a gente pode fazer para criar e construir um Tessellation. Mas teve gente que ficou com dúvida em como eu cheguei nas medidas para construir esse bloco. Então eu gravei esse vídeo de hoje para vocês aprenderem como calcular esse bloco e fazer do tamanho que vocês quiserem. Espero que vocês estejam gostando das aulas. Para não perder nenhuma, já se inscreve no canal e compartilha com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. Se gostar do que viu, deixe o seu like e coloque nos comentários também o que você achou e o que mais gostaria de aprender. Igual algumas colegas fizeram, perguntando, ensina como calcular esse bloco. Então, vamos aos cálculos. Para a gente conseguir calcular esse bloco, primeiro a gente tem que voltar para o risco dele. Então, esse é o risco base do Snail Trail. Na aula passada, eu falei para vocês que eles se encaixam numa grade de 8 por 8. Mas como é que a gente descobre isso? É só jogar o nosso quadriculado em cima do bloco. Se vocês contarem aqui, a gente tem 8 colunas ou 8 quadrados iguais que cabem nesse bloco. Então, a gente tem 8 quadrados por 8 quadrados. Por isso, ele se encaixa na grade de 8 por 8 e é um bloco divisível por 8. Essa informação é super importante para a gente calcular todo o resto. A primeira coisa que a gente tem que definir é qual vai ser o tamanho do bloco no nosso projeto. Como eu sei que ele é divisível por 8, eu vou na minha tabela e pego todos os números que, divididos por 8, vão dar uma unidade ponto zero, redonda, tipo 5.0, ou que tenha ponto 5, seja meio, que é o que cabe na minha régua. Então, dividindo aí, a gente consegue descobrir que o tamanho da menor unidade para cada um do tamanho final desses blocos pode ser cortada na nossa régua. Então, aqui, se eu fizer um bloco de 64 centímetros, tamanho final, a minha unidade base vai ser 8 centímetros, que é o tamanho desse meu quadrado. Eu escolhi o bloco de 16 centímetros, tamanho final. Então, 16 dividido por 8, a minha unidade base foi de 2 centímetros. Descobrindo isso, o tamanho que eu quero do meu bloco e qual é o tamanho da minha menor unidade dentro dessa grade, eu posso começar a calcular. Eu tenho, então, que o meu bloco vai ser de 16 centímetros, 16 dividido por 8, a minha menor unidade desse bloco vai medir 2 centímetros. Vamos começar a calcular pelo quadrado central. Então, o quadrado central, ele é composto de 4 quadrados iguais, que medem o tamanho da unidade base. Então, cada quadrado desses vai medir 2 centímetros, que eu já descobri, e eu tenho que acrescentar nele a margem de costura. Eu estou trabalhando com 0,75 centímetros de margem, então, eu vou somar 1,5. 2 mais 1,5, eu descubro que o corte desse quadrado vai ser de 3 centímetros e meio. Mas eu gosto de trabalhar por faixas. E aqui, a gente vai ter duas cores de quadrado. O quadrado colorido e o quadrado de fundo. E pra esse bloco, eu preciso de dois quadrados de cada cor. Dois do colorido e dois do fundo. Então, eu tenho que ter aqui uma faixa de cada uma dessas cores, que caibam os dois quadrados. Se eu já descobri que o quadrado é de 3,5, a minha faixa tem que ter dois quadrados. Então, um quadrado, dois quadrados. A minha faixa vai ser de 7 centímetros. Por segurança, eu sempre acrescento 1 centímetro pra poder refilar a lateral. E fica bem no esquadro o meu quadrado. Então, eu vou cortar essa faixa de 8 centímetros. E depois de costurada, como a gente viu, nós vamos cortar segmentos de 3,5 centímetros, que é o tamanho do nosso quadrado. Descoberto o centro, a gente vai agora pra primeira camada. Ela é composta de triângulos. E como a gente calcula o tamanho do quadrado que dá origem a esses triângulos? A gente tem que usar o famoso Teorema de Pitágoras, que explica a relação entre a hipotenusa e os catetos em um triângulo retângulo. Lembrem que a diagonal aqui do nosso triângulo é a hipotenusa. E os lados são os catetos. Na verdade, os lados vão me dar o tamanho do quadrado que eu preciso. E é eles que eu tenho que descobrir. Só relembrando um pouco da fórmula, Teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, como está aqui. E eu já tenho o valor dessa hipotenusa. Porque olhando aqui na nossa grade, essa hipotenusa, ela se encaixa perfeitamente dentro da grade e ocupa o espaço de duas unidades bases, ó. Um quadrado, dois quadrados. Então, eu consigo calcular o valor dessa hipotenusa. Se cada quadrado meu são dois centímetros, eu tenho dois quadrados, a minha hipotenusa vai ser quatro centímetros. No caso, do tamanho do bloco que eu estou calculando, que é 16. E aí, é só jogar na fórmula. Então, eu tenho que 4 ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. 4 ao quadrado é igual a 2, duas vezes o quadrado dos catetos. 4 ao quadrado dividido por 2 é igual ao quadrado dos catetos. Então, o cateto vai ser a raiz de 4 ao quadrado dividido por 2. Eu já tenho todos os números, é só fazer a conta. O cateto vai ser 16 dividido por 2, raiz de 16 dividido por 2, ou seja, raiz de 8, ou seja, 2 e 82. Então, eu descobri o tamanho final do meu quadrado pra criar esse triângulo. Mas, o tamanho final não serve. Eu preciso acrescentar nele as margens de costura. Então, vamos lá. Eu já descobri que o meu quadrado, ele vai ter lado 2,82. Eu vou somar as margens de costura. 2,82 mais 1,5 da margem de costura. E como eu vou cortar ele no meio, pra fazer os dois triângulos, eu preciso de mais um da diagonal. Isso me dá um valor de 5,32. Mas, eu não tenho na régua. É só arredondar pra cima. Sempre pra cima. É melhor sobrar e você refilar depois do que faltar. Então, eu vou cortar esse meu quadrado com 5,5 centímetros. Já temos, então, a primeira camada. E eu vou cortar dois quadrados. Um do fundo e um do colorido. Porque eu vou dividi-los ao meio e eu preciso de dois triângulos de cada cor. E aí, é só continuar pra próxima camada. A próxima camada é um pouco mais simples. Porque, se vocês olharem bem aqui, o lado desse triângulo, que seria o nosso quadrado, ele já se encaixa perfeitamente na grade. E ele ocupa duas unidades base. Então, eu sei que o lado desse meu triângulo tem 4 centímetros. Então, eu vou somar as margens de costura. 4 centímetros, mais 1,5 da margem de costura, mais um da diagonal, que eu também vou cortar no meio esse quadrado, pra ter dois triângulos, eu vou ter que cortar um quadrado de 6 centímetros e meio. Segunda camada, pronta. Vamos pra terceira camada. A terceira camada volta o nosso teorema de Pitágoras. Porque a gente tem somente o valor da hipotenusa e não do lado do quadrado. Lembrando, o lado do quadrado vai ser a raiz do quadrado da hipotenusa dividido por 2. Que foi o que a gente descobriu antes na primeira camada. Então, é só substituir os valores e fazer a conta. A gente sabe aqui que a minha hipotenusa, ela tá ocupando 4 quadrados, 4 unidades base. Então, 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a minha hipotenusa. Então, se cada unidade base mede 2, 2 vezes 4, a minha hipotenusa é 8. E é só colocar na fórmula. O meu lado do triângulo vai ser a raiz de 8 ao quadrado dividido por 2. Isso me dá o valor de 5,65. Não esqueça de colocar as margens de costura. Então, eu vou pegar os 5,65 mais 1,5 da margem de costura, mais um da diagonal, porque eu vou cortar esse quadrado em triângulos. E eu vou ter um valor de 8,15. O que eu vou fazer? Arredondar pra cima. Eu vou cortar um quadrado de 8,5. Resolvida essa terceira camada, só falta a última. Vamos pra nossa última camada. Nessa camada, a gente tem o lado do nosso triângulo se encaixando também perfeitamente dentro da grade. Se eu olhar e contar os quadrados que ele ocupa, o lado desse triângulo vai ocupar 4 quadrados. Olha, 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que a minha unidade base são 2 centímetros. 4 quadrados vezes 2, esse triângulo vai ter lado 8. Então, qual vai ser o tamanho do quadrado? Eu só tenho que acrescentar as margens de costura. 8 mais 1,5 da margem, mais o 1 do corte da diagonal. Eu vou cortar esse quadrado com 10,5 centímetros. E agora, eu já tenho tudo calculado pra começar a cortar os meus tecidos e fazer esse lindo bloco. Recapitulando aqui, a gente vai precisar de uma faixa de 8 centímetros por 3,5 de cada cor pra fazer o quadrado central. E pra fazer as camadas, eu vou precisar de um quadrado de cada cor de 5,5, 6,5, 8,5 e 10,5. Seguindo a ordem aí das camadas. Vou cortar um do fundo e um do colorido. E vou cortar esses quadrados na diagonal pra ter todos os triângulos que eu preciso pra fazer o bloco. Eu espero que vocês treinem o cálculo, aprendam como fazer. Façam o cálculo pra diversos tamanhos de bloco. E aí, vocês podem confeccionar o bloco do tamanho mais adequado pro projeto que vocês estão querendo fazer. Eu espero vocês na próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca. Música Legenda Adriana Zanotto